Pé preto, abriu já Pé preto, abriu já Pé preto, abriu já Ás o tempo, abriu já Pé preto, abriu já Pé preto, abriu já Se tu manda que ames, me pede tudo xarra Se tu manda que ames, me pede tudo xarra Se tu manda que ames, me pede tudo xarra Se tu manda que ames, me pede tudo xarra Se tu manda que ames, me pede tudo xarra Se tu manda que ames, me pede tudo xarra Se tu manda que ames, me pede tudo xarra Me preto abrir o xarão, a tudo tem e já abrir o pílão, Prehorizá-se a médica, a na tua palha é a veja. So, se tu não há a vez, se tu não há a cabeça, me preto usar rão. So, se tu não há a vez, se tu não há a cabeça, me preto usar rão. So, se tu não há a cabeça, me preto usar rão. So, se tu não há a cabeça, me preto usar rão.